Nós conversamos agora ao vivo com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Boa noite, ministra. Bem-vinda mais uma vez. Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. Obrigada pelo espaço. Bom, ministra, no ano passado, o número de vítimas de feminicídio atingiu o maior já registrado desde 2015. Foram 1.467 casos, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. De que forma essa campanha Feminicídio Zero, lançada hoje, pode ajudar a conter e até reverter esses números? Na verdade, Luciano, o crime de feminicídio é um crime evitável. Diferente dos outros crimes, do homicídio que acontece na rua, de brigas, esse é evitável. Então, o que nós estamos propondo é que a sociedade, de fato, comece a se meter. Se você faz uma ligação para o 9-0, se você conversa com a mulher, se você conversa com o agressor, se você tem as informações adequadas para evitar o crime, você vai reduzir o crime e vai evitá-lo. Essa é a perspectiva. E é por isso que a gente diz que o nome é Feminicídio Zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada, deve ser calada ou silenciada. Agora, ministra, a violência contra a mulher pode estar em qualquer lugar, em qualquer ambiente, não tem a ver com classe social, nem com o lugar, a região onde a mulher viva. Então, essa campanha precisa de uma mobilização nacional, né? Como é que vocês pretendem fazer isso? A proposta é uma mobilização nacional, nos modos do que o Betinho fez na década de 90, com fome zero. É envolver as pessoas, fazer com que as pessoas, primeiro individualmente, elas sintam a necessidade de não ter, de se indignar, né? E depois elas façam alguma coisa. Então, essa é a perspectiva que nós queremos. E nós estamos fazendo articulações com várias empresas, nós estamos fazendo com os times de futebol, né? Com as empresas, a gente já falou, com a Fiesp, com a Sebrae, né? Com o Grupo de Mulheres do Brasil, com a Fijan, com a Caixa Econômica. Então, nós estamos trabalhando com a Ambev, né? Nós estamos trabalhando com muitas empresas e com vários times de futebol. Porque, se nós queremos falar com os homens, o espaço do esporte é importante, né? Então, nós já falamos com o Flamengo, com o Corinthians, com o Vasco, o Botafogo hoje já colocou, né? Nas suas propagandas. Então, acho que nós estamos querendo envolver toda a sociedade. Eu falei com o Movimento de Mulheres, são mais de 90 movimentos entre MST, MTST. É para que nós possamos fazer um grande mutirão nesse país, para que não aconteça mais nenhum tipo de violência, mas principalmente o feminicídio. Na data de hoje, a gente comemora 18 anos da Lei Maria da Penha. A senhora poderia destacar alguns avanços que a legislação trouxe para a proteção das mulheres no país, nessas quase duas décadas aí? São duas décadas. A gente disse que hoje a Lei Maria da Penha adquiriu a maioridade, né? Eu acho que ela trouxe muitos avanços, né? Nós, primeiro, ela garantiu a visibilidade do problema, que até então estava escondido. Ela garantiu a mudança da estrutura do Estado para atender as mulheres em situação de violência. Ela criou uma nova cultura. Hoje, nós estávamos lá, a CNJ fez o seminário numa escola da periferia do DF. E a molecada estava toda gritando Maria da Penha. Ninguém queria ver, nem a ministra, nem o Barroso. Queria todo mundo ver a Maria da Penha. Essas crianças vão fazer diferença no nosso país. Eu acho que é isso que a Lei Maria da Penha trouxe de avanço, né? Nem esses meninos que estavam lá e nem essas meninas vão tratar a violência contra as mulheres como um processo natural. Ministra, nós conversamos com a Cleide Mar Souza, que se valeu da Lei Maria da Penha para enfrentar dois relacionamentos abusivos. Em um deles, um desses casos envolveu, inclusive, violência sexual contra a filha dela de 12 anos. Vamos ouvir o relato dela. Ele se afastou fisicamente, fugiu. Então, nessa fase, a lei também estava nos protegendo. Ele estava com medida protetiva. E, a partir dessa denúncia, abriu-se o inquérito policial. Com isso, gerou o mandado de prisão dele, que está preso, inclusive. Agora, apesar desse desfecho positivo, né? Se é que a gente pode dizer que uma história como essa pode ter um desfecho positivo, a Cleide Mar relatou que ela teve muito medo de fazer a denúncia e que esse é o caso também de muitas outras mulheres que passam por uma situação semelhante à dela. Como é que a gente pode encorajar as mulheres a fazerem a denúncia e a acreditar nas autoridades e no desfecho como o da Cleide Mar? Eu acho que, primeiro, é importante que as mulheres tenham todas as informações. Muitas mulheres no nosso país hoje não denunciam e têm medo exatamente por falta de informação de que a lei não funciona. A gente tem muita história dizendo ah, mas a medida protetiva não funciona. Funciona, né? Olha só, são três medidas protetivas por minuto nesse país que é concedida. Sabe quantas vidas são salvas? São mais de 400 mil medidas protetivas durante o ano. Isso quer dizer que, no mínimo, 400 mil mulheres foram salvas. E é importante dizer que as mulheres que definitivamente têm sofrido o feminicídio não é por falta de denúncia, né? Elas não têm nenhuma passagem no serviço. Então, falta ela informação e faltando informação, falta segurança. A outra coisa que eu queria dizer é que, geralmente, as pessoas dizem assim ah, mas eu não vou ligar no 190 porque eles não vão aparecer. Então, mas tem que ligar porque se você não liga, eu não vou ter a denúncia que o 190 não foi. E eu não vou poder fazer nada enquanto Ministério das Mulheres. Nós precisamos ter essas informações, saber se os órgãos públicos estão funcionando ou não estão para que nós possamos criar medidas em que isso, de fato, seja resolvido no país. Perfeito. A senhora falou do 190 é o telefone da polícia, né? Mas um dos canais mais comuns, né? Vamos dizer assim, para fazer a denúncia é o Ligue 180, né? Fala um pouco para a gente sobre esse canal que, inclusive, está sendo reestruturado, né, ministra? É, nós inauguramos ontem, né, a reestruturação do 180. Ele está sendo reestruturado para receber, Luciano, todas as ligações. Quem tiver dúvidas sobre como denunciar, o que fazer, liga. Então, ele vai prestar informação, prestar orientação e fazer o encaminhamento. Mas, principalmente, orientação e informação, né? As denúncias têm que ser, aquelas que são urgentes em emergência, têm que ser o 90. Porque até o 180 acionar a polícia lá, nós já temos problema. Então, a gente está trabalhando que o 180, você pode ligar de qualquer lugar do país. A ligação é gratuita. Nós vamos atender. Se você está fora do país ou tem alguém fora do país, nós temos pessoas que falam, atendentes que falam bilingue, né, de diversas línguas. Então, acho que nós estamos agora prontos para atender todas as mulheres do Brasil. Ministra, a gente tem mais um minutinho, mas estamos no agosto, Lilás. Eu queria que a senhora encerrasse, então, a nossa entrevista falando um pouco sobre esse mês de conscientização sobre a necessidade de se combater a violência contra as mulheres e o que vocês estão pensando em fazer. Na verdade, Mariana, nós precisamos entender que o governo federal, o governo estadual e o governo municipal têm que fazer políticas públicas. O que nós estamos fazendo, o governo do presidente Lula tem investido em políticas públicas. A Casa da Mulher Brasileira, a Patrulha Maria da Penha, Tornozeleira Eletrônica. Mas é necessário que você que está nos ouvindo, que você que está em casa, também nos ajude. A sua fala, o seu posicionamento vai fazer com que a gente, de fato, acabe com a violência contra as mulheres, mas, principalmente, com o feminicídio. O teu silêncio mata uma mulher. Então, nós precisamos que toda a sociedade. E nós precisamos dos homens. Eu queria dizer aqui que nós precisamos dos homens junto com a gente. É necessário que os homens digam para os outros homens que violência contra as mulheres é crime. Muito bem. Nós conversamos ao vivo com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Agradecemos mais uma vez sua participação aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço. Estou à disposição.